você sabe onde você está indo você gosta do que a vida está te oferecendo onde você está indo você sabe você consegue o que você está esperando quando olha para trás e não há nenhuma porta aberta o que você espera você sabe uma época nós nos importarmos com o tempo perseguindo as fantasias que preenchiam nossas mentes e você sabia que eu chamava mas a minha alma era livre eu ria das perguntas que você me fazia você sabe onde você está indo você gosta do que a vida está te oferecendo onde você está indo você sabe agora revejo tudo o que planejamos nós deixamos muitos sonhos escorregar por entre nossas mãos porque tivemos que esperar tanto antes que víssemos como eram tristes as respostas aquelas perguntas podem ser você sabe onde você está indo você gosta do que a vida está te oferecendo onde você está indo onde você está indo você sabe você consegue o que você está esperando quando olha para trás e não há nenhuma porta aberta o que você espera você sabe o que você está indo